Ainda em Simonésia, a Polícia Militar apreendeu em diversas batidas policiais, drogas e dinheiro. O foco foi em bares e pontos denunciados pela prática de tráfico de drogas. As equipes contaram com o apoio da Roca. Uma festa clandestina foi interrompida no bairro Vista Linda. Durante essa operação, a gente recebeu a denúncia do disco de denúncia que estava ocorrendo o tráfico de drogas em um bairro funk que estava ocorrendo na cidade. De imediato, foram mobilizadas as equipes e realizada a abordagem ao local. Foram abordadas várias pessoas. Durante essa abordagem, foram flagrados um casal que estava realizando tráfico de drogas. Também durante buscas das mediações por meio da equipe Roca, foram localizadas pelo Cão de Fado Cacau, uma quantidade também de entropecentes. Foram localizados também usuários de entropecentes. Ao todo, foram prendidos cocaína, maconha, loló. Também uma grande quantidade de dinheiro. Os autores foram presos, encaminhados para o Manhã Sul. E a polícia continua com essas intervenções em Simonésia. Ocupações em todos os bairros e abordagens, principalmente, condutores, motocicletas e veículos.